Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas, sugestões e dúvidas. E na semana passada, gente, nós colocamos para vocês o top 5 da entrada das daminhas, tanto daminhas, floristas, pagens, enfim. Na sequência da cerimônia, após a entrada das alianças, veio o momento da benção das alianças. Só que para cada casamento, cada estilo de um casamento é diferente um do outro. Por exemplo, na igreja católica, é de costume cantar a música Ave Maria, no momento que está lá o casal com as alianças na mão, o padre vai fazer a benção. E nesse momento, é de costume, é algo tradicional já, de cantar a Ave Maria. E para casamentos evangélicos, tanto em chacra, quanto em salão, até mesmo na igreja, é um momento um pouquinho diferente. Não tem uma música, uma música tradicional que seja tocada neste momento. Os noivos, as noivas, normalmente colocam aquela música que significou muito para eles neste momento. Muitos deles colocam um louvor, que tem uma letra significante, uma letra bonita, que passe aquela emoção para os convidados naquele momento, né? Então, não tem uma regra também. Claro que é um momento de benção, então a letra precisa ser uma letra bonita, precisa ser uma música bonita, significante. E muita gente opta, né, por colocar louvores nesse momento. Fica muito bonito também. Bem, passando a benção das alianças, na igreja católica, costuma-se ter um momento da comunhão, um momento da assinatura do livro, para depois ir para a parte do cumprimento dos padrinhos. Já para casamentos que não é na igreja católica, já segue diretamente para o momento dos cumprimentos dos padrinhos. A não ser que tenha alguma coisinha antes, algum momento específico que o casal queira colocar, alguma surpresa, enfim. Mas, seguindo o cronograma oficial, né, a gente segue para o momento dos cumprimentos. Então, hoje seria o top 5 de música dos cumprimentos dos padrinhos. Gente, mas não vai ter o top 5. Esse é o momento, gente, que o casal pode ficar muito à vontade e escolher qualquer música, a música que eles gostam, a música que faz parte do dia do relacionamento deles, a música que eles se conheceram. Por quê? Gente, o momento dos cumprimentos dos padrinhos é o momento mais demorado da cerimônia. Nós pedimos sempre para o casal escolher 3 músicas de cumprimentos. Nós já chegamos a fazer casamento e que tocamos 7 músicas. Verdade, gente, é verdade. Por quê? É um momento demorado. Abraça, tira foto, chora. Então, demora mesmo. Dependendo da quantidade de padrinhos, vai um tempão, né? Então, a gente sempre pede para o casal escolher 3 músicas de cumprimentos. Pode ser do que vocês quiserem. É um momento super aleatório. É um momento que vocês podem pôr aquelas músicas cumpridas que vocês acham bonitas, aquelas músicas que vão crescendo conforme vai tocando. Porque a gente consegue tocar ela inteira. Às vezes acontece de um casal escolher... Vou pôr um exemplo aqui. A música Vivo Perlei, do Andréa Boicelli. Ah, Ivone, eu quero essa música para a entrada dos pais ou a entrada das alianças. Só que essa música, gente, é uma música crescente. É uma música cumprida. Que ela tem toda uma dinâmica na música. E se a gente tocar ela para a entrada das alianças, vamos tocar só o comecinho. Acho que só aquela parte da Andréa Boicelli, que ele faz um dueto com a Laura Paulzini, né? Então, o que eu falo? Para músicas assim, que são cumpridas, que tem toda uma dinâmica, que elas crescem, que precisa ser tocada até o final, a gente aconselha a colocar no momento dos cumprimentos, que é onde a gente consegue fazer a música inteirinha. Então, gente, não teremos o top 5 hoje, mas eu estou explicando para vocês como que funciona esse momento, tá? As músicas que vocês podem colocar, gente, fiquem à vontade. Escolham a música que vocês quiserem. Vocês podem escolher 3 músicas e a gente sempre leva algumas na manga. Porque como eu já falei, já aconteceu a gente fazer cumprimentos dos padrinhos com 7 músicas, teve outros que a gente fez com 5. Então, o casal escolheu 3 e a gente foi tirando algumas da manga, né? Espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.